Meu nome é Geovan, sou do Espírito Santo, estou aqui representando a rede do ponto de cultura, a REMA, e REMA significa a rede de matriz africana, que hoje representa as comunidades tradicionais de matriz africana. Após o reconhecimento do nosso ponto de cultura, muitas ações a gente vem desenvolvendo após esse reconhecimento. Hoje, como falar, veio o objetivo do que nós realizamos hoje. Nós temos uma formação para 100 mulheres dos povos tradicionais de matriz africana, a formação profissionalizante, em bordados, em monumentárias, em artesanato, corte, costura. Outra ação que nós vamos desenvolver agora, recente, para 400 jovens em vulnerabilidade social, dentro de espaços que é um território com uma vulnerabilidade muito grande, e também ações voltadas à cultura. O reconhecimento da lei, que hoje já é a lei, a cultura viva, vem facilitar bastante essas nossas ações e fortalecer a nossa luta. E hoje, em qualquer ponto, qualquer pessoa pode se declarar como cultura viva ou como ponto de cultura, tanto faz estudantil, como unidade, sociedade civil. E nós só temos a ganhar com essa lei.